Oi, oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Nayara Rebello. O meu é Jair Rebello. Nós somos do canal Vivendo na Amazônia e essa é uma parceria com o canal do Chico Abelha. A gente veio aqui contar um pouco da nossa história. Falando primeiramente de onde eu sou, né? Eu nasci em Governador Valadares, Minas Gerais, em 87. E eu nasci em Manaus, próximo aqui do nosso sítio, em 1990. Então, nós estamos agora, como chama o nosso canal Vivendo na Amazônia, nós estamos vivendo na Amazônia. A gente está no município de Manacapuru, que fica na região metropolitana de Manaus. É, a gente criou o canal porque a gente tinha dificuldade de encontrar conteúdo, né? Sobre a região Amazônica, sobre Vivendo na Amazônia, sobre sítio aqui na Amazônia. A gente resolveu criar esse canal para mostrar um pouco sobre como é Vivendo na Roça aqui na região Amazônica. É isso. E, então, eu vou contar para vocês um pouco da nossa trajetória, o que que nos trouxe até aqui, que é o que geralmente as pessoas que procuram o canal do Chico Abelha é para isso, né? Para saber a história das pessoas. O canal é sobre pessoas, né? Sobre histórias. Então, eu vou dar uma volta aqui para vocês entenderem o que que nos trouxe até aqui, né? O que que esses dois jovens estão fazendo morando no meio da floresta? Primeiramente, a gente já mudou de vida em 2015, né? Isso. Até 2015, nós éramos um casal tradicional, né? Sim. Com as aspirações de um casal jovem tradicional. Comprar seu apartamento, comprar seu carro. E fizemos isso. E fizemos isso. Tínhamos uma vida relativamente estabilizada. Eu era conquistado público na prefeitura de Manaus. A Ana era nutricionista. Eu sou nutricionista e eu tinha uma quantidade boa de pacientes. Então, assim, estava financeiramente bem. Mas a cabeça não estava legal, né, amor? Já em 2015, a gente já percebia que aquela vida tradicional não ia ser sustentável para a gente por muito tempo. A gente já pensava em quando a gente tivesse filhos, por exemplo, como que seria viver aquela vida de cidade tradicional com nossos filhos. E a gente percebeu que não ia ser sustentável, né? Já não ia ser algo legal para a gente, né? E a gente decidiu, né? A primeira ruptura da nossa vida, né? Foi largar os nossos empregos, largar a nossa vida em Manaus e começar a viajar. Então, a gente... É. Em 2015, abril de 2015, a gente simplesmente... Tipo, a gente se planejou uns seis meses antes, mas assim, a gente foi com a cara e com a coragem. Cada um com uma mala. Começamos a viajar pelo Brasil. E aí, eu já ia trabalhando online nessa época já, né? Como ele é desenvolvedor, então ele conseguia trabalhar online. E eu, nutricionista, e aí, o que que eu ia fazer? Eu comecei a criar, então, conteúdo para a internet. O Instagram não é bom. A gente fez um Instagram que chamava Casal Nômade, na época. E foi crescendo, tomando uma proporção bem boa, assim. E isso foi se tornando o meu trabalho. E hoje, meu trabalho é criadora de conteúdo para a internet. É o que eu faço hoje. E olhando em retrospectiva, já naquela época, né? A gente viajando pelo Brasil e conhecendo muitas realidades diferentes de uma cidade grande, né? A gente passou por muitas cidadezinhas pequenas, muitos municípios. Já naquela época, a gente já percebia que havia uma forma diferente de se viver, sabe? Não havia só aquela forma de cidade grande, de correria, de trânsito. Havia pessoas muito felizes, nem sempre com muito dinheiro, vivendo nesses interiores. É, geralmente, as pessoas com menos dinheiro, que a gente percebia, né? As pessoas mais humildes, assim, de condição financeira mais difícil. Mas, principalmente no interior, sabe? Porque eu acho que a vida no interior, ela é diferente. Você não precisa de tanto dinheiro para viver, porque geralmente as pessoas, quando pagam aluguel, o aluguel é mais barato, né? Tipo, e todo mundo se ajuda, os vizinhos se ajudam. E aí que o tempo foi passando, a gente foi viajando, a gente teve o primeiro filho que nasceu em 2016, o Matheus. E aí, a gente foi desacelerando, né? Depois que o Matheus nasceu. Antes do Matheus nasceu, a gente viajou bastante pelo Brasil, viajou bastante pela América do Sul, pela Europa. A gente conhece 35 países que viajou bastante. Só que, assim, a gente fala que o país que a gente gosta, que a gente ama é o Brasil, né, amor? E aí, o tempo foi passando, 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 para adiantar um pouco, né? Porque a gente já viveu muita coisa. Quando começou a questão da pandemia, nós estávamos morando em Curitiba. E, assim, a gente estava em Curitiba, numa casa já alugada, que tinha um quintalzinho, né? Que foi assim, a gente deu graças a Deus que a gente estava ali. Só que aí, gente, eu estava grávida e não podia chamar ninguém para ajudar por causa da questão da pandemia. Então, o que a gente fez? Mais uma vez, a gente vendeu o que tinha para vender, conseguiu um caminhão de mudança, para ir lá buscar essas coisas em Curitiba e levar para perto da casa dos meus pais, que é de Governador Valadares, em Minas Gerais. Chegando lá, eu grávida e tudo mais, a gente morou numa casa, né, que também tinha uma areazinha. Só que eu sentia muita necessidade e eu nunca fui, nunca morei na roça, tá? Só para vocês entenderem, eu nunca tinha morado na roça. Muito menos eu. É muito menos o Jair. O Jair é urbanão, assim. Era, né? Agora ele está virando da roça. E aí, só que eu acho que essa questão de ter filho, a gente sentiu muita falta de espaço. E eu sou uma pessoa que eu sempre me senti muito melhor na natureza do que no concreto. Eu sou uma pessoa que tem problemas seríssimos de ansiedade, de depressão mesmo. Só que assim, eu falava, gente, eu não vou tomar remédio, eu tenho que dar um jeito na minha vida de mudar isso, porque eu tenho que ver o que está me causando isso. Aí eu comecei a perceber que toda vez que a gente ia para algum canto de natureza, eu ficava muito melhor, né, amor? Mais calma, muito melhor. Aí, comecei com meu pai, meu pai conhece, meu pai é pescador, tá? Lá, desde que ele nasceu, parece que ele sabe pescar. Mas meu pai está sempre num clube de pesca que tem lá e tudo mais, lá em Valadares. E esse clube de pesca fica numa zona rural, afastada um pouco da cidade. Aí eu falei, pai, não tem nenhuma casinha para alugar lá, o lugar chama Borges, comunidade do Borges, saudades. Lá é muito gostoso. Aí eu falei para ele, o que eu te falei, amor? Amor, vamos mudar para casinha. Meu pai falou que tem uma casinha lá, 400 reais o aluguel, a gente pagava mil e poucos reais. Aí o Jair falou assim, eu já estou muito no interior, né, que a gente morava perto do centro de Valadares. Aí, né, conversei, conversei, convenci ele, vamos lá olhar para ver como é que é. Quando a gente chegou, a casa era uma gracinha, né, estava meio destruída. Apesar de vários ajustes que a gente fez ao longo do tempo, mas o bairro era muito bom, era muito diferente do que tudo que eu tinha visto. Era um bairro, ao mesmo tempo, muito rural e com uma certa estrutura, tinha internet boa, enfim, energia elétrica, água, tudo tranquilo. É uma estrutura boa para se viver. E aí a gente decidiu para lá, a gente passou seis meses lá nessa casa, né, no Iborges, lá em Governador Baladares. E a gente gostou muito, né. E paralelo a isso, a gente já buscava algum terreno para comprar. É, buscando terrenos. A gente olhou em vários lugares. Como a gente já viajou em muitos lugares do Brasil, a gente olhou em Florianópolis. Curitiba. Olhou em Curitiba. Olhou próximo de Gramado. Olhou na Bahia, que é um lugar que a gente gosta muito também. E aí, acho que Deus preparou tudo, porque não tem outra explicação. Conversamos com o pai do Jair e com a avó dele, que mora uns 500 metros daqui. Aí ela falou assim, espera aí que eu vou olhar se tem um terreno aqui. E aí, o que tinha? E aí foi quando a gente descobriu que tinha esse terreno aqui à venda, né. Era um terreno de uma amiga da minha avó. E a gente comprou esse terreno no meio das cegas, né. Enfim, geralmente... É, o pai dele que veio e gravou. Tipo, muito doido a gravação. Geralmente as pessoas mais idosas não gravam direito, né. Então, eu não entendi nada quando o meu pai mostrou a propriedade, né. Eu não entendi aonde que entrava. Onde era o começo, onde era o final do terreno. O tamanho que era, nada. Era a distância para o riacho. Eu não entendi nada. Mas eu só sabia que era bom. Que tinha uma mata muito preservada. E que era próximo desse terreno da minha avó. Então, eu pensei... Pô, se esse terreno da minha avó é bom, esse aqui deve ser, né. É muito próximo, é meio região. E aí, a gente ficou tentado em comprar, né. E comparado aos terrenos que tinham na região lá que a gente tava morando. É, aqui tava mais ou menos um terço do valor do que a gente pagaria em Minas Gerais. E com terreno maior, né. É. E aí, a gente decidiu mais uma vez mudar e... É. E a gente, assim, eu e o Jair, a gente sempre foi taxado de doido, assim. De muito corajoso, maluco. Tudo isso. Já usaram todos esses termos pra nós. Porque quando a gente virou nômade... Como assim você, com menos de 30 anos, concursado, vai deixar o concurso? E você vai deixar seu consultório e cair no mundo? Só que a gente sempre foi, assim, em busca de liberdade mesmo. É liberdade de tempo, de tudo. E aí, quando surgiu esse terreno aqui, eu fiquei assim... Meu Deus! Como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa ansiosa. Veja aí, como é que a gente vai? Quando que a gente vai? Aí, ele falou assim... Amor, a gente vai assim que for possível e tal. Mandamos um dinheiro pra vó dele construir um cômodo no terreno dela. Porque aqui não tinha luz, não tinha água encarnada, não tinha nada. E a gente tem dois filhos. Então não dava, assim, pra gente vir e morar aqui no escuro. Aqui é bem remoto essa região que a gente mora, assim, é bem afastado, né? E a gente mora num chacreamento dentro dessa comunidade, né? Então já é mais remoto ainda porque a gente não tá no ramal principal, não. Na estrada principal, né? E aí, tinha que ter toda uma infraestrutura aqui pra gente conseguir mudar aqui pro terreno, né? Aí a gente começou a ver a questão do nosso carro. Como é que a gente ia trazer o carro pra cá. E a gente descobriu que era muito caro pra trazer o carro de BH pra cá. Muito caro mesmo. A mudança, nos cobraram pra trazer nossos móveis, nossas coisas. 30 mil reais. Aí eu falei, não, não tem condição. Como é que a gente vai fazer? Aí a gente viu a época que dava pra vir pela BR319. Que foi assim, eu acho que de todas as aventuras que a gente já fez foi a aventura mais doida. Porque, gente, é muito... É uma estrada, assim, muito inóspita. Esquecida. Esquecida. Dizem que é a pior estrada do Brasil. E aí... Cara, a gente pegou, foi se planejando. E a gente tinha um prazo pra vir. Porque a BR319, ela só é mais ou menos boa. Quando não tá chovendo. Só que o inverno amazônico começa em outubro. E a gente tinha que vir, então, em outubro. Tipo, no máximo até final de setembro. A gente só conseguia vir em outubro, né, amor? A gente conseguiu vir no começo de outubro. Foram 11 dias de viagem. Tá tudo documentado no nosso canal. E, assim, esses 11 dias foram muito interessantes. Porque a gente passou por muita coisa do Brasil, assim. E, no final de tudo, ficou experiência, né? É. A gente chegou aqui na nossa terra prometida, né? Chegamos. E... E aí quando a gente chegou aqui, a gente... Aí que a gente conheceu realmente o que era... Como era o terreno, onde era a entrada, né? A distância que era pro... Pra nossa fonte de água, né? Que é o nosso igarapé. E aí que a gente começou a estruturar aqui a nossa propriedade, né? Nós tínhamos que ligar a energia elétrica. Sim. Nós tivemos que encanar água. Nós tivemos que, enfim, providenciar a internet. Que nós trabalhamos com isso. Então a gente tinha que providenciar isso também. Não. E foi muito legal. Porque a gente chegou... Tinha o cômodozinho lá no quintal da Bodele, né? E aí ele falou assim... Nossa, eu quero muito morar aqui. Porque a gente ficou revezando. Entre aqui e Manaus por causa da internet. Daqui pra Manaus são duas horas de carro. E aí eu falei assim... Mas, amor... Tem uma senhora que é a líder da comunidade. Aí ela falou assim... Ela falou que vai ter internet de fibra. Aí o Jair sorriu assim, né? Falou assim... Fibra aqui, não sei o quê. Gente, tipo... Tinha quanto tempo que a gente tava aqui? Ah, uns dois meses. Uns dois meses. Que ele falou assim... Quando tiver fibra, a gente mora. Tipo, fica de vez. Não ia mais voltar pra Manaus. E aí foi uma benção. Fiquei super feliz quando vieram e colocaram fibra. E tá aí, gente. Estamos aí com internet muito boa. Né? Né? Morando aqui, né? Gente... E aí como a gente começou o processo de construção da nossa casa... Eu vou deixar uns takes aqui quando a gente fala sobre... É... Da... Na construção da nossa casa. Que foi uma construção bem... Difícil também. Porque... Como é uma região bem afastada... É muito difícil de... Chegar material. Então a gente teve que... A gente optou por fazer de madeira. Porque... É... Era um material disponível mais rápido. E a gente tinha muita pressa de morar no nosso terreno. Porque a gente sabe que pra cuidar, gente... Você tem que estar morando que dá pra você cuidar muito melhor. Né, amor? E aí... Quanto tempo demorou pra gente vir? Demorou uns três meses pra construir nossa casa, mais ou menos. Foi. E aí... Enfim... Atraso de obra. Toda obra atraso, né? E a gente conseguiu... É... Aprontar a casa com muito esforço físico nosso. A gente participou muito ativamente da obra. Foi. Desde carregar muita madeira. Desde pregar vários pregos. E... Enfim... A gente conseguiu acabar a primeira etapa da nossa casa, né? Que a nossa casa não tá finalizada ainda. Depois a gente vai mostrar pra vocês lá dentro como é que tá. É... Mostrar os arredores da casa também. Mas assim... A gente ficou muito feliz porque... Tinha uma árvore caída ali. E aí o rapaz que serra a madeira... Ele falou assim... Olha essa árvore aqui. Eu acho que dá pra cortar e fazer um assoalho. Aí o assoalho da nossa casa é toda essa árvore. Que é um angelinho, né? Um angelinho tá caído ali atrás. É... Só pra vocês entenderem... Depois eu posso até ir lá mostrar a raiz pra vocês. Aqui... É um terreno completamente diferente da região sudeste. Que era onde a gente tava morando. É... Aqui é arenoso. Muito arenoso, né? É muito, ó. É areia. É areia pura. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas é areia. E aí as árvores crescem nessa região. E as raízes não são profundas. As raízes são longas e superficiais. Então se vem uma tempestade muito forte, ela cai. É, acho que quase toda tempestade forte cai árvore. Que a gente escuta cair árvore no meio da mata, assim. É. E por isso é tão perigoso ter árvores próximas, né? Ao... É. A casa. Nem nas comunidades indígenas, por exemplo. Eles não tem costume de construir dentro da floresta. Eles sempre fazem... É... Faz uma... Abre um clarão ali no meio. E faz a casa lá bem centralizada. Longe do raio das árvores, né? Isso. E agora a gente vai mostrar um pouco da propriedade pra eles, né? É. Eu vou mostrar pra vocês como é que é o terreno. É... Mas antes eu queria conversar uma coisa. Aquela, né? Eu sou assim... Eu acho que eu já vi uns... 80% dos vídeos tem no canal do Chico Abelho. Porque eu faço as coisas em casa ouvindo os vídeos. Assisto quando eu tô cozinhando. E aí eu até conversei com o Chico pelo Instagram. Eu falei pra ele que... A maneira que ele mostra as pessoas transformou a minha forma de ver a vida mesmo, assim. Porque eu achava... Porque eu tava vendo notícia, né, gente? Na televisão e tudo. Toda aquela vida normal. E aquela questão da pandemia. Aquele negócio na nossa cabeça, né? E aí eu falei assim... Eu falei não. Teve uma seguidora. Como é que são as coisas, né? Eu lembro até hoje. Teve uma seguidora que mandou assim... Nai, você conhece o canal do Chico Abelho? Eu falei assim, não. Nunca ouvi falar e tal. Isso há uns 3 anos atrás. É, uns 3 anos eu tava em Curitiba ainda. Aí ela falou assim... Assista, me fazendo muito bem. Só que eu não sabia do que se tratava. Aí comecei a ver, tipo, o que era falando da zona rural. Conversando com as pessoas. E veio na minha cabeça tudo sobre a minha avó, né? Porque a minha avó, ela era da roça. Criou os filhos, oito filhos na roça. E minha avó que me ensinou tudo que eu sei de planta, de chá, essas coisas. Minha avó que foi me ensinando assim. Então tem uma coisa muito forte com isso. E aí que a gente começou a perceber, quando a gente mudou lá pra roça, lá em Baladares, que eu acho que foi o que virou a chave na nossa cabeça, é que ainda existem pessoas boas no mundo. Sim. E que ainda existem uma forma tranquila de se viver. Você não precisa viver o tempo todo com medo de assalto. Você não precisa andar o tempo todo arrumado pra parecer que você é uma coisa que você não é. Quando você chega na roça, na zona rural, você percebe que é diferente. Tipo hoje, nosso carro pregou. Né? Né? Nosso carro pregou lá na estrada e o homem abriu a porta da casa dele, deu almoço pro Jair e deixou o nosso carro ficar lá até o mecânico chegar. Então assim, isso numa cidade grande jamais ia acontecer. Porque tá todo mundo desconfiado, todo mundo achando que é assalto. Nem eu confiaria em entrar na casa de alguém, nem alguém confiaria em dia de dia. É outro ritmo de vida. Então assim, dentro do nosso país tem muito lugar bom de viver ainda, né? É, a gente descobriu toda essa trajetória nossa que ainda existem jeitos de viver muito diferentes do tradicional, da cidade grande e tudo mais. E há muitos lugarzinhos no Brasil. Nossa, tem gente. É, com uma qualidade de vida muito boa assim, sabe? Tem que procurar aí perto da sua região, provavelmente deve ter um lugar que você pode comprar uma pequena propriedade e começar uma vida diferente, né? Começar uma vida diferente e até às vezes até alugado, porque é muito mais barato o alugão, não se compara. Igual eu falei, lá em Valadares a gente pagava R$1.200 pra morar perto do centro e pagou R$400 numa casa maior que um quintal só porque tá na zona rural. Enfim. É isso, assim. Eu acho que eu queria muito falar isso pra vocês. É que, tipo, existe uma forma tranquila de se viver e também que a gente tem percebido muito o cuidado de Deus em tudo, assim. Quando a gente chegou aqui no terreno, as pessoas que são nossas vizinhas. E agora a gente tá muito feliz porque meu primo, que mora em Minas Gerais, nunca viu o terreno também. Outro... Comprou o terreno aqui da frente. E ele é, tipo, muito apaixonado por natureza, por cuidar da natureza igual a gente. Então, assim, daqui uns dois meses ele tá chegando aí. Então a gente vai conseguir se juntar com ele e fazer algumas coisas legais aqui dentro. Uma amiga minha comprou o terreno aqui do lado. Então, assim, não tem mais terreno pra vender aqui perto porque os meus amigos e meu primo compraram os terrenos. Então, assim, tá sendo legal, né? São só pessoas muito jovens e a gente tá influenciando essa galera aí. Então, a gente vai dar uma volta pelo terreno, tentar mostrar o máximo possível pra vocês e depois mostrar lá dentro de casa. Fica bom assim, né? A gente vai mostrando o que que tem plantado aqui e tudo mais. Como eu sou a mais faladeira, o Jair vai me filmar. Já que o Chico Abelha não tá aqui pra me filmar. Pois é, né? Mas quem sabe um dia, né? Convite tá feito aí pro Chico Abelha vir aqui pra Amazônia. A gente vai descer aqui, ó, pra vocês entenderem. Aqui, o terreno começa ali onde tá aquela cadeira. Que eu vigia ficar sentada ali de noite. Ai, mas enfim. Aí desce aqui, ó. Aí aqui eu já comecei a plantar algumas coisas. Eu vou mostrando algumas coisas porque eu acho que vai ficar muito longo se eu mostrar tudo. Mas aqui tem manga, ó. Tem algumas frutíferas aqui. Manga, cupuaçu. Tem bastante cupuaçu aqui porque eu mesma fiz as mudas. Então deve ter uns 60 pés de cupuaçu aqui dentro da propriedade. Porque eu passei e coloquei cupuaçu dentro da floresta. Que ele se dá bem lá. E coloquei várias mudas aqui no caminho e também próximo de casa. Então tem bastante cupuaçu. Aqui é uma parte da nossa floresta. É. Essa parte aqui tá bem preservada. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. A gente não derrubou árvores pra construir. Toda essa área que tá derrubada já estava quando a gente chegou aqui. E o que a gente tá fazendo é ver essas madeiras com o tempo, né? E vendo quais árvores que foram derrubadas que a gente consegue aproveitar. E a gente conseguiu aproveitar muita coisa, gente. Aqui tem mais manga. Ó, manga de novo. Porque eu fui plantando mais ou menos. Olha aqui, cupuaçu. Aqui é um pezinho de arueira. Uma arueira vermelha. Ó. Tá até com uma folhinha nova aqui e tá resistindo aí. Como vocês podem ver, é areia. E mesmo assim as plantas tão lindas. Aí aqui ó. Esse aqui é um pé de biribá. Vamos colocar uma foto aí. É. O biribá é um parente grande da fruta do conde. Costuma dar uns frutos de até dois quilos, dois quilos e meio. Bem grande assim. Eu tenho até uma foto com um. Se a gente achar a foto a gente põe aqui. Mas eu tenho um desse tamanho que deu dois quilos e duzentos. Quando a gente pesou ele. Essa aqui que tá meio tristinha. É porque eu acabei de replantar ela. Mas ela pegou que tá dando brotinho. Esse chama mapati. Mapati é conhecido como uva da Amazônia. É um fruto que dá num caixinho e ela é roxinha. Só que é uma árvore mesmo. E ela é muito doce. Muito doce mesmo. Aí aqui tem mais um biribá. Aqui tem acerola. Aqui. E aí eu fui plantando assim mais ou menos as mesmas coisas. As frutas aqui. Tem acerola, biribá, poaçu, mapati. E tem também que não é fruta né. Mas é flor. E a flor é comestível. Pra quem não sabe. Tem os ipês aqui. Ali tem dois ipês ó. Esses ipês eu ganhei da minha vizinha. Lá no borde. Lá em Minas Gerais. Que mexe com muda nativa. E aí que os ipês estão crescendo super bem aqui. Tem três ipês aqui. Que eu trouxe na mala do carro. Então vai ficar lindo quando eles crescerem e florescerem aqui né. Vai ficar bem bonito. Agora a gente vai caminhar mais lá pra baixo. Esse aqui gente. É taioba do talo roxo. Tá vendo? Que eu ganhei uma mudinha lá no sítio punk. Que fica aqui pertinho em Manaus. Aqui tem mais um cupuaçu ó. E ali não dá pra vocês verem. Mas tem um cará moela que tá começando a brotar também. Esse é cará também. E esse aqui. É um cará. A pessoa que me deu a muda falou que chama cará de porco. Que é um cará que fica até 10 quilos. Bem grandão. Aí eu plantei ele aqui. Ele tá crescendo muito bem aí também. Quando a gente começou a morar aqui. Há dois meses atrás. Ainda tava no inverno. Agora tá chegando o verão amazônico. Que é mais ou menos final de junho, julho. É o verão amazônico. E aí tem uma nascente que nasce lá na floresta. E desce aqui. Então a gente pegava água dali. Pra colocar na nossa pia. Só que essa água jorrava. E agora olha. Como tá parando de chover. Ela tá só. Ela tá descendo ainda. Mas bem pouquinho. Mas tem uma nascente aqui. E tem outra nascente ali ó. Agora a gente tá aqui. A gente desceu. Pra vocês entenderem. Nosso terreno ele é de comprido assim. E a gente fez a casa mais ou menos no meio do terreno. Porque a gente queria que a casa ficasse próximo do Igarapé. Aí eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu já plantei aqui. Isso aqui tudo é abacaxi. Ganhei de uma vizinha as mudas. Aí tem banana. Tem um limão ali. Aí aqui ó. Esse eu conheço como espinafre indiano. Olha como ele é lindo. E além de ser ornamental é comestível também as folhas e as flores. Ali tem açafrão. Aqui é planta ornamental. Aqui tem um pé de melancia que tá crescendo bem aqui ó. Melancia se dá muito bem nessa região aqui. É uma melancia comprida. Aqui eu tenho um pé de açaí. Esse aqui. Um açaí. Um açaízinho aí. Mas eu plantei bastante açaí dentro da floresta. Aí tem esse pé de caju que já tava aqui. Inclusive tá com florzinha. Aqui eu fiz um canteirinho. Coloquei alho que tá crescendo. Cebolinha, coentro. E vou fazer outro aqui embaixo. Aqui é onde a gente faz um foguinho à noite aqui. A gente colocou uns tocos de árvore ó. Pra gente sentar. Porque principalmente o Matheus que tem 5 anos. Ele gosta bastante da fogueira. E aí Fred. Que vida mansa hein cara. Ele tá preso porque a gente tá com visita e ele morde todo mundo. É muito brabo. Casinho do Fred que a gente fez aqui. Ele não fica solto quando tem gente aqui em casa. Porque ele morde gente. Ele avança mesmo. Esse aqui atrás de mim é nosso banheiro. Que é um banheiro super ultra mega rústico. O que que acontece. O banheiro é sedente de casa. Só que. Não tinha como a gente fazer fossa. Porque isso aqui tava totalmente alagado. A gente não ia fazer fossa não alagado. Cavava tipo 20 centímetros e já dava água gente. Então comecei a pesquisar. E aí encontrei um vídeo falando sobre banheiro seco. E a gente já tinha visto banheiro seco em algum lugar que a gente se hospedou. E aí a gente optou por fazer isso. E a gente usou só madeira. Só reaproveitou madeira que tinha que ir no terreno mesmo. Que são as costaneiras. Que são os restos dos cortes de madeira. Que é essa parte aqui. Ali são troncos que tinham que ir jogados aqui pelo terreno. E aí a gente fez esse sistema aqui ó. É banheiro seco. Basicamente tem dois ó. O lugar do xixi não filma mozão. O lugar do xixi. O lugar do cocô não fede tá. Mas só pra vocês entenderem né. Aqui tem pó de ser. Inclusive tem que pegar mais ó. Você faz lá o número 2 e joga esse aqui por cima. Acabou. Foi a forma mais barata e com menos impacto ambiental que a gente conseguiu encontrar. Aqui ó. É uma parte assim das minhas preferidas da casa. Que é o chuveiro gente. Ó. É uma duchona. Essa água vem lá de baixo. Lá do garapé. Lá do garapé. E é muito bom tomar banho aqui né. Muito. Tô uma banho olhando pra floresta. Pra esse céu maravilhoso. A água vem lá do garapé. Pelo Mabuma Sapo. A gente vai lá embaixo e a gente mostra pra vocês. Mostra pra vocês como é que é. Vai lá pra cima. Pra caixa d'água. E vem pra cá pro chuveiro. Mas é muito bom tomar banho aí. Aqui também ó. Tem outra plantinha que é comestível. Eu conheço como Major Gomes. E também vou falar que é Beldroigão. Com essa folhinha assim. Dessa florzinha. E é bem gostosa. Fazer omelete. Fazer refogado. Eu gosto bastante. De novo ó. Bem perto da gente. Isso aqui ó. Ela lembra bastante o saborzinho da Araprunobis. Eu gosto. Bastante. Muito boa. E aqui gente. Nascem várias coisas espontaneamente. Como samambaias. Muitas samambaias. Mostra aí amor. A gente tem uma plantação de samambaias. E jurubeba. Isso aqui é uma jurubeba. Que nasce aqui espontâneo também. Dá os cachinhos. Aí ela fica verde. Eu nunca comi dela verde. Essa daqui. Só comi madura. E ela madura. Fica vermelhinha. Fica bem gostoso. O frutinho dela. Ali tem mais samambaia. E a gente vai descer agora. Para o Igarapé. A gente fez um caminho aqui. Improvisado. Mas que está funcionando. É. Como a Naira falou. Nosso terreno é bem alagado. Ali na parte da casa. Já está menos alagado. Mas a água ainda está toda aqui descendo ainda. Lá para o Igarapé. Então aqui ainda está bem alagado. Por isso a gente fez esse caminho. Para a gente conseguir chegar mais facilmente lá no Igarapé. E conseguir tomar banho e tudo mais. E a gente quer. A gente planeja limpar toda essa área aqui. Para. Porque por baixo de tudo isso tem areia. Essa areia branca. E a gente quer deixar um caminho bem limpo. Para as crianças poderem descer. Sem a gente ficar tão preocupado. Porque como vocês sabem. A gente está no meio da floresta. E aparece aranha. Já apareceu cobra. Uma vez só. Apareceu cobra. Mais aranha. Toda vez que eu vou mexer nesses paus. Aparece uma aranhazinha. Eu tenho medo dos meninos. É. Mexerem mesmo. Pôr a mão. E queimar a mão no pelo da aranha né. Então vamos lá. Aqui é uma nascente também. É. Tem um outro óleo d'água aqui. Um óleo d'água aqui. Se cavar da água. Só que a gente. Não quis fazer aqui. Uma cacimba e tudo mais. Porque ela está muito próxima da casa. É. E também. É no caminho para o Igarapé. Ia ficar ruim aqui. Uma cacimba aqui. E tudo mais. Aí aqui ó. Tem outra coisa também. Que é punk. Chama caruru açu. Os passarinhos amam comer esse sementinho. Quando está madura. E essa folha. Ela pode ser comida refogada também. E ela é muito linda. Olha. Tudo espontâneo gente. Que nasceu mesmo aqui. Aqui ó. É nosso Igarapé. Ele passa por todo o terreno. É. Depois daqui tem mais. Quantos metros amor. Lá para cima. Mais 150 metros. É. Então assim. E daqui. Até lá no final. É só floresta gente. Aqui para trás. Aqui para trás. Pouquíssimo. A gente entrou aí. A gente foi mais duas vezes aí. Só para passar o. A divisão do território né. Do terreno. E aqui a água. Muita água. É bastante água. Tem muito peixinho. Água bem gostosa. Bem fria. A gente vai mostrar para vocês ali. Outro pedaço aqui do Igarapé. Olha. Tem mais uma fonte. Aqui tinha uma árvore caída bem aqui. É. Caiu até por cima do Igarapé que a gente cortou. Para tentar aproveitar né. Mas acabou que. Ela nem. Ela nem está muito boa mais. Ela já estava bem. Dá para a gente fazer banco. Fazer alguma coisa aqui por perto mesmo. É. Como ela passou muito tempo deitada aí. Tem até um pedaço dela ali em cima ainda. Ela. Pegou muita umidade aí né. Acabou. Estragando. Olha. Aqui tem outro punk. Sempre tem aqui na beira do Igarapé. Ó. Vou tentar mostrar a folha. Ela chama buchicho azedo. Ela. É roxinha atrás. Tem essas nervuras. E eu como ela. Eu faço salada. Muito boa. Bem azedinho. Mostra aqui amor. Mais uma nascente. É. Essa aqui nasce. Desce com bastante força a água. Ó. Ó. É uma benção essa água gente. Ela vem lá do meio do terreno. A gente nunca. A gente não descobriu. Onde que é a nascente mesmo. É onde é o olho da água né. Mas a gente está fazendo o caminho aí. Para chegar. Onde a gente chega lá. No olho dela. É porque tem dois meses gente. Que a gente está aqui. A gente tem duas crianças. Então assim. A gente vai trabalhando aos poucos. O Igarapé. Ele vem desde lá. Ainda é nosso terreno. Daqui até lá ainda. Só que a gente só limpou essa parte. Até hoje. Mas a gente pretende ir cuidando. Até chegar lá no final. É um processo demorado. Porque. Não veio máquina aqui. Para limpar. A gente está fazendo tudo manualmente. Então a gente sabe que vão ser muitos meses de trabalho. Até ficar do jeito que a gente quer. Mas a gente pretende fazer um. Uma alhazinha aqui. De convivência. Para a gente sentar. Fazer um pequenito com os meninos. Receber os amigos. Mas agredindo o menos possível aqui. Desde que a gente chegou. Já não tinha nenhuma árvore em pé. Aqui perto. Estava tudo assim já. Então a gente só está. Cuidando assim. De limpar. Tirar esse monte de cipó. E tudo mais. Muito cipó. É muito cipó. Para a gente ver. O que a gente vai conseguir fazer. Aqui nessa área. Plantar. Eu quero plantar. Buriti. Açaí. E Tucumã. Que eu sei que eles aceitam. Terreno alagado assim. Que é uma coisa aqui da região mesmo. Então para poder plantar essas mudas. A gente precisa primeiro. Cuidar dessa parte do terreno. E aqui. Fica a nossa bomba sapo. Que é a água que sai daqui do garapé. Que vai para a cozinha. E vai para a caixa d'água. Que fica lá. E depois é distribuído para o banheiro. E para a cozinha. Eu tenho que fazer isso. Lavo meu rosto. Aí eu passo a mãozinha aqui. Para dar uma refrescada. Veio um pouco dessa água. Que maravilhoso. É um presente. Esse garapé no terreno. Para mim. Já valeu tudo assim. Todo o sacrifício para chegar aqui. Agora a gente vai andar um pouquinho aqui. Para mostrar um pouquinho da floresta para vocês. Olha aí. Gente. Um dos nossos objetivos. Aqui com o sítio também. É ser autossustentável. Água a gente já tem. Alimento. A gente está começando agora. Mas a gente quer muito assim. É. Ter bastante alimento. Eu estou priorizando. Conhecer as punks. Essas plantas alimentícias. Não convencionais. Principalmente as que são daqui da região mesmo. Porque as hortaliças convencionais. Elas não se adaptam muito bem. Ao clima aqui do Amazonas. Que é um clima quente e úmido. Muita chuva. Muito sol. Tem dia que chove 4, 5 vezes por dia. E dá sol também. Essa quantidade de vezes. Às vezes o céu está assim. Em meia hora fecha. E cai a chuva. Depois abre de novo. Então é um clima totalmente diferente. Então a gente está procurando coisas nativas. Para poder usar como alimento mesmo. Também a gente pretende daqui a um tempo. É. Ter cabra. Galinha. Ter um tanque de peixe. Que é muito comum nos sítios daqui. Não tem muito costume. De ter gado. O mais costume aqui. É peixe e galinha. Né amor. É. Mais peixe. É mais peixe. Tem viveiro. Tem sítios aqui. Que você vai ver. Que vai ter. 4, 5 tanques de peixe. E geralmente é tambaqui. Pirarucu. E matrinchã. Que são peixes maravilhosos. Que são aqui da região norte. É. É. Muito interessante. Que a cultura alimentar daqui. É totalmente diferente. Do sul. Do sudeste. Do resto do Brasil. Né. Aqui as pessoas. Tem muito costume. De. De comer. É. Bastante coisa feita. Da macaxeira. E também da mandioca. A macaxeira. Que é conhecida. Como aquela que a gente cozinha. Corta. Cozinha. E a mandioca. Aqui. Para o pessoal do norte. O pessoal aqui do Amazonas. A mandioca. É só aquela que é a braba. Né. Que tem que fazer todo aquele processo. Para poder consumir ela. Então as pessoas daqui. Tem muito costume. De comer peixe. Farinha. É. Tapioca. Tucupi. Tudo feito da mandioca. E. Eu gosto muito dessa alimentação. Os frutos daqui. São deliciosos. É o abacaxi daqui. É o mais doce. Que eu já comi na minha vida. É muito doce. Maracujá daqui. É muito bom. Então assim. A gente vai dar prioridade. Para essas coisas. Que a gente já tem conhecimento. Que dá muito certo aqui. E. Esses são nossos planos. Assim. Para um futuro. Tipo assim. Em curto prazo. Daqui a um ano. Já está produzindo. Alguns alimentos. Que são rápidos. Serem produzidos. Eu ganhei várias mudas de banana. Já plantei. É. Então sei. Daqui a um tempo. Vai estar produzindo. Aí daqui a pouco. Eu vou plantar macaxeira. Milho. Eu sei que dá certo aqui também. Já vi bizinho. Plantando milho. No inverno. Então no próximo inverno. A gente vai plantar. Uma área de milho. Não pensamos em fazer para vender. Por enquanto. Mas para ter para a gente. Para ter o nosso alimento. E agora. Eu estou de galocha aqui. Eu vou andar um pouquinho ali em cima. Para vocês verem um pouquinho da floresta. Ela está bem preservada. Porque ninguém nunca mexeu ali dentro. Então assim. A gente quase não vai. Só fomos duas vezes ali. Mas a gente vai dar uma andadinha lá. Para mostrar para vocês. Olha. 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 essa palmeira. Que linda. Olha. Esse aqui ó. Estava aqui já. Não sei nem qual é o. O nome dela. Mas ela é linda. Aqui tem um peixe tucumã. Vem aqui ó. Aqui ó. Tucumã. Tucumãzeiro. Que deve estar com 5 anos já. Tucumãzeiro. Ele demora. De 8 a 10 anos. Para dar fruto. A gente acabou de achar aqui. O maracujazinho do mato ó. Esse aqui. Eu já vi no livro. Das punks. Ele é comestível também. Esse que é doce? Eu não sei. Não provei ainda. Mas eu acho que é. Eu vi lá tipo. Geleia. Essas coisas. Tem que provar para ver. Mas nasceu aqui. No meio da floresta. Olha o tucumãzeiro. Está vendo? Olha a floresta. Está bem fechada em ó. É. Esse aqui ó. É o tucumãzeiro. Olha o tanto de espinho. Tem no caldo gente. A gente tem tucumã lá dentro. Não é? Eu vou mostrar para vocês. O tucumã. Porque é uma coisa. Que todo mundo fica curioso. Porque o tucumã. Eu nunca vi em outro lugar do Brasil. Pode ser que tenha com outro nome. Mas aqui. As pessoas veneram o tucumã. E assim. Você descasca o tucumã. Coloca no pão. Com banana frita. Queijo coalho. E faz o xisca boquinho. Então vou fazer um xisca boquinho para a gente. Para finalizar o vídeo hoje. Gente. Olha esse caule. Cheio de espinho. Deixa eu passar. Aqui. Está bem fechada a mata. Tem um tempo que a gente não vem aqui. Olha. 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 Tem uma árvore bem comprida ali. Olha. Isso aqui é muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Olha. Aqui tem um caminho. Não vai dar para vocês perceberem. Mas tem um caminho aqui. Que vai até lá no final do terreno. Tem uma demarcação lá. E aqui é engraçado Porque entrando aqui já muda o clima Fica bem mais fresco Só para vocês sentirem um pouco Que é muito gostoso Aqui dentro A gente pretende depois Vim com um facão Limpar bem e fazer uma trilha Para a gente fazer uma caminhada aqui por dentro Mas só com um facão mesmo Limpando assim, tirando esse pó Essas coisas Até lá em cima e depois entrar Porque a gente nunca foi para lá A gente nunca andou para lá ainda Para saber o que tem, quais árvores que tem E tudo mais Agora vocês vão conhecer a nossa casa Nossa casinha que a gente fez E está fazendo com muito amor Os meninos deram uma saídinha Então eu vou aproveitar agora esse momentinho Para mostrar para vocês Como é que está a nossa casa Lembrando que só tem dois meses Que a gente mora aqui Mas já é um lugarzinho que a gente gosta muito Está muito aconchegante Está ficando cada vez mais com a nossa cara Começando aqui por fora Para vocês entenderem melhor A casa é toda de madeira E ela é uma casa com perninhas Porque esse terreno alaga muito No período de chuvas Quando a gente começou a construir aqui Estava chovendo muito Isso aqui estava tudo alagado E a gente fez a casa assim É tipo palafita, né? E tem essa embaúba maravilhosa Que está crescendo aqui Sempre dá muito passarinho E aqui, ó Eu fiz as portas abrindo Pedi para fazer as portas abrindo para fora Quando a gente chegar lá dentro da casa Vocês vão entender por quê Então vamos andando aqui Eu vou começar lá por dentro Depois eu venho aqui para ela cozinhar Eu vou explicando para vocês mais ou menos Esse aqui é um macramê que eu amo Macramê eu faço Esse aqui Gosto bastante E gosto muito de planta E a casa, gente É basicamente isso, tá? É 30 metros quadrados Então Quando você chega aqui da porta Você já vê a casa toda Mas, ó Aqui é o beliche Dos meninos Todo de madeira Foi um vizinho que fez A gente pegou essa semana Ele está só com colchão ainda Mas, olha, bem legal Eu vi umas ideias na internet Pedi para ele Ele fez igual Com as gavetas E a escada aqui Achei bem bonito Aqui antes a gente dorme Né? Aí tem o amador de rede Porque o nosso filho mais novo Ama dormir na rede Então a gente sempre põe ele para dormir aí Hum, deixa eu ver mais o que Ah, essa mesinha, gente Com essas cadeirinhas pequenas Que eu acho linda Foi presente de uma vizinha Que ela viu que a gente tinha dois filhos E perguntou se a gente não queria Porque a filha dela tinha crescido E, lógico, a gente aceitou, né? Mas, olha que bonitinha Depois a gente vai dar uma reformada Essa cômoda é toda de madeira Eu que reformei ela Lixei ela todinha Pintei Coloquei esses galhos Para ser puxador Ficou bem legal, ó Foi super barato Porque ela estava bem feia Bem velha E aí a gente comprou e reformou Aí aqui, ó Tem artesanato indígena Que eu gosto muito Esse aqui Eu acho muito bonito Tenho muita vontade de aprender Inclusive a fazer Isso eu comprei no mercado central Lá em Manaus Isso aqui eu uso como decoração Mas quando eu vou tomar tacacá Que é um prato típico daqui Eu tiro daqui Lavo e uso Isso aqui é uma cuia Olha Decoradinha E aí você toma o caldo aqui Do tucupi Né? Que é o tacacá É o tucupi com camarão E jambu Tucupi é o caldo feito Da mandioca brava Pra quem não sabe Aqui é uma das coisas Que eu mais amo da casa Que é a nossa vitrola Ó Ela funciona, tá, gente? A gente tem uns discos aqui, ó CDs também Que ela toca CD É... E toca disco, né? Vinil e CD E toca fita também, ó Tem um gás Se for fita cassete aqui do lado Mas eu não tenho nenhuma fita ainda Aqui tá os livros Que os meninos estudam É mais o Matheus Que tem cinco anos E aqui, ó É um lugar que eu gosto muito Também da casa Essa esteira também Eu comprei no mercado central Aí tem esse cantinho, olha Todas essas palhas São indígenas que fazem E aí tem lá A etnia que fez Estudinho lá no mercado É bem legal Aí tem esse cantinho Tem essa placa Que eu gosto muito Foi uma amiga minha que fez Olha Tá escrito Novas flores Novas folhas Na infinita bênção Do recomeço É muito legal E aí minhas plantinhas Que eu amo Ó Esse aqui é um filodendro Esse aqui também É outro filodendro Super bonito Esse aqui, ó Chama coração emaranhado Que é meu xodózinho Aí eu sou pra chamar Com essa planta, gente Tá no macramê também Que eu fiz, ó Esse aqui é espada De santa bárbara Essa planta tem um significado Muito especial pra mim Porque na entrada Da casa da minha Afinada avózinha Tinha Muita dessa planta E aí essa muda Eu trouxe da casa dela De Minas Gerais pra cá E plantei aqui Esse aqui, ó Também é outra plantinha Que eu gosto muito Essa é de boia Aí tem uns DVDs aqui A gente tem internet na TV Porém Quando a gente É tá sem internet Ou às vezes a gente Escreve um filme Que a gente gosta E tem aqui A gente coloca aqui E assiste com as crianças É bem legal Aqui, ó Tem o macramê Não tem muita coisa, gente Pra mostrar, assim Mas eu acho um lugar Muito gostoso, ó O chão é todo de madeira O assoalho Que é de uma árvore caída Que tinha aqui A gente até contou Essa história no canal já Ó minhas plantinhas Aqui a gente escreve Aqui a gente escreve A rotina do dia Aqui alguns dos Ímãs de geladeira De alguns países Que a gente foi Olha Holanda A gente foi pra Praga A gente foi pros países bálticos A gente viajou bastante já Aqui alguns lugares do Brasil Ó Budapeste Croácia Bélgica Isso aqui Valência Na Espanha Itália Paris Bastante coisinhas Assim Queria ter mais lembranças Mas a gente não comprou Muita coisa Aqui mais um macramê E agora eu vou explicar Por que que a minha janela Abre pra fora Estou dando uma ré aqui Mas olha, gente Fica parecendo um quadro Ó A minha porta abre pra fora A janela também Olha Essa também Ó Tudo abre pra fora Porque eu economizo espaço Dentro da casa Que é pequena E eu tenho essa vista, gente Que muda todo dia Cada dia tá numa cor O céu tá de um jeito E aí eu fico aqui Às vezes só admirando Olha que delícia, gente Muito bonito E pra fazer essa casa Eu pesquisei bastante referência Em alguns sites de decoração De casas rústicas E tudo mais Mas a gente não pagou arquiteto Nem engenheiro Nem nada Foi assim Conversei com um senhor Aqui, um carpinteiro Que tem aqui na comunidade Falei, olha Eu quero fazer uma casa Desse tamanho 30 metros quadrados Com varanda Minha cozinha vai ser na varanda Aí já ficou assim Me olhando E eu quero que a janela Que tenha De dentro da casa Pra cozinha Eu quero que seja Tipo de bar Aí ele ficou assim rindo, né Tipo, que mulher doida Falando isso Mas olha, gente Ficou muito legal Olha aqui Tem uma corrente ali Que prende ela E ficou um balcão aqui E um balcão lá dentro Aí como eu mexo na madeira lá dentro Eu coloco as coisas aqui E pego Eu vou fazer a comida Pra vocês entenderem melhor Aqui tudo foi a gente que fez, tá Prateleira Colocou aqui, ó Isso aqui tudo é a madeira aproveitada Que a gente achou no meio da mata De árvores Que já tinham sido cortadas Isso aqui chama costaneira Que é o que eles deixam, né Pra trás A gente fez, ó Esse aqui também é da madeira Que já tinha aqui no terreno Que é sucupira Que era uma árvore Que tava caída aqui no terreno E a gente reaproveitou também Chamou só a pessoa pra serrar Mas a gente não derrubou Ela já tava caída E a gente usou Mesma coisa o chão O chão da casa inteira Foi feito de uma árvore Que caiu na tempestade E tava aqui dentro do nosso terreno As frutinhas aqui Isso aqui, ó Posso descascar depois Pra mostrar pra vocês Mas isso aqui A gente conhece como tucumã E é uma iguaria Aqui no Amazonas A gente come espumpão Tem algumas pessoas Que fazem o arroz Também coloca tucumã E é muito gostoso, gente Pra comer na tapioca Com queijo e banana frita É perfeito Eu vou ver se eu encontro aqui Perto Se eu encontrar o O queijo e a banana Eu posso fazer Pra mostrar pra vocês Como é que é o sanduíche Que chama X cabocinho Isso aqui a gente ganhou de vizinho Isso aqui a gente ganhou de vizinho Isso aqui a gente comprou Mas a gente ganha muita fruta Dos vizinhos aqui Que a gente ainda não tem Aqui é o chão também Todo de madeira Esse assoalho Foi a gente que colou Pregou, né, aqui Ficou desse jeito a situação Mas tá bom, gente Tá dando pra pisar E tá firme Aqui meus temperinhos Meu fogãozinho Vou fazer uma feijoada Hoje e depois Aqui tem nosso fogão A lenha Que foi feito ontem Finalmente eu consegui Um vizinho pra fazer Chamei ele Ele cobrou um preço Bem legal também E aí ele fez um Do jeito que eu vi Na casa dele Que é portátil, sabe Tipo, dá pra Três pessoas pegarem E mudarem de lugar depois Porque aqui, ó A gente ainda tem projetos Pra essa outra parte da casa, né Minhas panelas penduradas ali Isso aqui É outra coisa que eu amo Tá contra a luz Porque tá muito sol Mas isso é um moedor de café Ele funciona Aqui fica a vasilhinha Que eu coloco o pó Faço um cafezinho À tarde eu vou fazer um cafezinho Pra vocês verem aqui Que funciona E fica um cheiro Muito gostoso Acho que é basicamente Isso a nossa cozinha Isso aqui é um negócio De pendurar planta Pendurar as coisas Esse mensageiro dos ventos Comprei na estrada Vindo pra cá Pro Amazonas Eu comprei isso aqui Lá no Mato Grosso Numa vendinha Beira de estrada E aqui, ó Eu vou tirar Pra mostrar pra vocês Eu achei isso aqui Dentro da floresta, gente Ai Vou mostrar aqui Por causa da luz, tá Ele se chama É... Cipó Escada de Jabuti Porque ele tem uma Parece uma escada, né O formato dele E aí que ele é muito bom Pra achar As pessoas usam Como decoração Inverniza Faz guirlanda Faz várias coisas Mas esse aqui Eu peguei Eu vi cortado Lá no meio da floresta Eu tava fazendo Uma caminhada Com os amigos E aí, ó Você quebra ele Vários pedacinhos E faz o chá Que é ótimo Pra dor de cabeça Pressão alta É bem legal O objetivo aqui Com a nossa casa O objetivo Futuro, né É a gente fazer Uma varanda Aqui atrás Todinha Outra varanda Aqui na frente Colocar a telha Pra aumentar O espaço útil Da casa Só que a gente vai Fazendo as coisas De acordo com O que a gente tem, né O que dá pra fazer A gente sempre Eu e Jair A gente é muito Assim, consciente Do que tá Dentro do nosso alcance E a gente tá Indo fazendo aos poucos É, porque a gente Consegue ficar tranquilo Porque não adianta nada Tá numa casa Super chique Tudo caro Tudo arrumado Mas tá cheio de dívida, né Dívida não é com a gente Então a gente optou Por fazer uma coisa Mais simples Só que funcional É uma casa Muito funcional Serve muito bem A gente E a gente Pretende morar Aqui assim Até Ela aguentar A gente aqui É uma casa Que é toda feita De madeira Só que são madeiras Muito fortes A gente vai Invernizar tudo ainda Como eu falei Só tem dois meses Que estamos aqui Mas a gente Quer invernizar tudo Pintar algumas partes Também De lá por dentro A gente tá terminando De pintar agora Pra aumentar A durabilidade Da madeira Né E pra ficar mais bonito Também Porque fica bem bonito E eu tô gostando muito Assim Eu sempre fui acostumada A morar em apartamento Então tá sendo Muito diferente Pra mim Morar assim Vou mostrar pra vocês Como é que é Que eu lavo a louça Com a vista Que eu lavo a louça Aqui Aqui tá meu tanque E aqui é a vista Gente Que eu lavo a louça Olha que coisa maravilhosa Não tem como Não ser grato a Deus Por isso É muito lindo E o dia hoje Tá espetacular Né Estamos começando O verão amazônico E olha O dia tá muito lindo E como eu sei Sempre surgem Muitas dúvidas A respeito Da casa de madeira Principalmente Eu acho que o pessoal Que é mais do sul Do sudeste Eu mesma Nunca tinha morado Numa casa de madeira Vi alguma só Mas quando a gente Veio Pela 319 Pra cá A gente viu Muita casa de madeira Em Rondônia Muito, muito, muito E aqui no interior Do Amazonas E aí quando a gente Viu as casinhas Eu falei pro Jaiá Eu quero fazer uma casa assim Porque eu achei muito bonito E a noite é muito gostosa Aqui Faz frio a noite Agora deve estar uns 35 graus Tá bem quente Mas a noite Faz frio assim Daí a gente dormir Só com ventilador E manta Pra aguentar o frio Então assim Esfria muito Fica muito gostoso E esse moedor Que eu trouxe lá De Minas Gerais Era da tia Da minha mãe E aí eu comprei ele Na mão de um De um tio meu Ele tava vendendo Antiguidades Aí eu descobri Que era da tia Da minha mãe E aí eu comprei Ela moe um cafezinho Aqui Ê bichinho Ó Fez o cafezinho Esse aqui Ó Esse aqui é o tucumã Que eu falei pra vocês Eu vou descascar aqui Pra pôr dentro do pão É assim que descasca A gente tucumã Vou descascar Todos esses aqui Ó Só pra mostrar logo Pra vocês Como é que tira a poupa Pega aqui Faz assim É isso que come Por isso que ele é bem caro Porque a poupa É bem fina E o caroço é grande Então não tem muito Aproveitamento Né E esse caroço aqui O pessoal usa Pra fazer artesanato Eu vou fazer aqui No pão de forma Mas o normal É fazendo pão francês Tá É porque é o que a gente Tem aqui E eu queria mostrar Pra vocês Então o que a gente faz A gente coloca Banana Banana Bem frita O pessoal também Faz tapioca Assim Ó Banana O queijo Coalho Que é o queijo Mais comum Que da região Essa banana aqui É banana pacovã Banana pacovã E o pessoal conhece Como banana terra É bem parecido Com a banana da terra Só que aqui Eu acho que ela é um pouco Mais doce E o tucumã Gente Essa combinação As pessoas chamam De x cabocinho Aí você pode Consumir na tapioca Ou no pão Aí pronto É isso aqui E aí você come Né É bom É bom Nossa eu amo Cafézinho Cafézinho Então É muito valorizado Esse sanduíche aqui Né Tem lugares Que cobra até 15 reais 18 reais Num sanduíche assim Num pão francês Geralmente É feito E na tapioca É mais caro ainda Tem tapioca Que custa 25 30 50 reais E é muito valorizado Todo mundo Aceita pagar Esse valor Porque é uma coisa Que a gente gosta Muito aqui Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado De conhecer um pouquinho Aqui do nosso cantinho E aí amor Tá feliz morando na roça? Muito Muito mais feliz Muito mais tranquilo E recomendo a todos Que provem Dessa Dessa experiência Pega um airbnb E passa uns 15 dias Um mês Quando você puder Prove um pouco Pra você ver Como é que é Mas é isso Espero que vocês Tenham gostado De conhecer Conhecer um pouquinho Da nossa história Queria muito Convidar vocês A se inscreverem Em nosso canal Que chama Vivendo na Amazônia As outras redes sociais Também é o mesmo nome Vivendo na Amazônia A gente tá Compartilhando Todo o processo De construção Aqui do sítio Tudo que a gente planta A gente compartilha Como é que tá plantando Como fez a muda E tudo mais E a gente compartilha Também um pouco Da nossa rotina Aqui no sítio Então espero que vocês tenham gostado E até a próxima Até mais gente Um beijão Fiquem com Deus E até mais gente